Olá, minhas lindas! Vamos para a receitinha? Vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 copo de leite, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de monopól, 1 colher de chá de sal, 1 batata doce cozida. Vamos colocar no liquidificador. Batata doce, o leite e a margarina. Vamos deixar triturar bastante. Vamos acrescentar o açúcar e vamos triturar mais um pouco. Quando desmanchar bem a batata doce, aí está no ponto. Vamos colocar em uma vasilha a mistura. Vamos colocar o sal e meia colher de chá de bicarbonato, de sódio, e uma colher de monopól. Vamos misturar. Mistura bastante. Vamos acrescentar uma colher de sopa de vinagre e vamos mexer bastante. Vamos acrescentar a farinha, aos poucos, e vamos mexendo. Vamos colocar a outra farinha. Vai 4 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar a outra farinha. Vai 4 xícaras de farinha de trigo. Vamos agora misturar com a mão. Misturar bem, sovar bem a massa. Vamos colocando a quarta xícara de farinha de trigo. Quando ela desgrudar da bacia, está no ponto. Agora vamos deixar descansar um pouquinho. Vamos untar uma forma com óleo e farinha de trigo. Vamos passar um pouquinho de margarina na palma da mão e vamos fazer as bolinhas, amassar um pouquinho e colocar na forma. Rende bastante essa receita. Agora vamos passar um pouquinho de margarina nas forminhas para decorar as bolachas. Vamos fazer em todas as bolinhas. É da sua preferência. Se preferir fazer só as bolinhas, dá também. Vamos fazer em todas elas. Vamos fazer em todas as bolinhas. Vamos agora fazer as bolinhas e apertar com o garfo. Vamos fazer em todas as bolinhas. Dá para fazer também só uns furinhos. Fica bonito também. Vamos deixar descansar a massa por 30 minutos e depois levamos ao forno para assar por 20 minutos. Se preferir, dá para passar um pouquinho de açúcar com água quente, fica bonito. É da sua preferência. Vou passar em todas elas. Prontinho as bolachas de batata doce. É uma delícia as bolachas. Dá para colocar também um pouquinho de leite em pó em cima. Fica muito gostoso. Cresce, rende bastante essa receita. Fica macio. Uma delícia. Inscreva-se, deixa teu like. Essas bolachas bem gostosas, com aquele cafezinho da tarde. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto